Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, tô aqui pra tentar responder a pergunta do milhão, né? Será que o Atlético tem condição de ganhar no Palmeiras? O Atlético que jogou no meio da semana, é um Atlético que opta por jogar com o time titular, né? Acho legal a gente repercutir primeiro essa primeira decisão do clube. Eu acho maneiro, mano. Eu sei que muita gente vai dar porrada nesse tipo de situação de... Cara, o Atlético tá indo pra um confronto que naturalmente a derrota é uma possibilidade muito grande pra desgastar o seu time titular, mas eu tenho uns pontos a levar em consideração. Primeiro de tudo, pode ser um teste pra algumas tentativas ali de melhora ou de mudança do Antônio. Ah, mas vai testar num jogo de campeonato brasileiro? Natural. Sabe, a gente não tem tempo pra treinar, vamos usar o jogo pra testar. Como o Antônio falou, foca nas Copas e a gente não vai ser campeão brasileiro. É muito difícil a gente conseguir qualquer resultado no Allianz Parque. Então talvez uma mudança seja um gatilho natural pra gente entender como a gente pode melhorar a nossa defesa, como a gente pode resolver alguma questão ofensiva, inserindo algum jogador no time, como é o caso do Pedro Rocha, por exemplo, que entrou bem contra o Santos, sabe? Então já é um ponto a ser levado em consideração de optar por esse time titular com um ou outro jogador culpado. Imagina se o Atlético ganha do Palmeiras, a confiança que é da esse grupo. A gente já falou isso mais cedo. A régua Palmeiras é uma régua muito grande hoje no futebol brasileiro e no futebol da América do Sul. É o atual campeão da Libertadores. Tem que ser muito respeitado. Muito respeitado mesmo. Então, se o Atlético for lá no Allianz Parque, ele nem precisa ganhar, mas fazer um grande jogo. Eu já acho que é uma injeção de moral assim pra falar. Cara, esse Atlético pode e consegue fazer grandes partidas. Porque o Atlético já fez grandes jogos no Campeonato Brasileiro. contra a Fluminense, contra a Bragantino, contra a Fortaleza, sabe? São todos jogos assim que a gente viu o Atlético jogando um futebol de primeiro nível. Mas agora a gente tá falando de alguém da primeira partilheira, sabe? Seria mais ainda um fôlego até pensando em Copas, cara. Se ganha do Palmeiras e do João Lins Parque, ganha do Santos. Se ganha do Palmeiras e do João Lins Parque, elimina o Perón, sabe? Então pode ser pensando nisso. E também não deixar o elenco tão parado, cara. Botar o elenco pra jogar um jogo que todo mundo quer jogar é um incentivo pro elenco do Atlético também, sabe? Tenho certeza que todos os jogadores do Atlético olham pro outro lado e pensam Cara, eu quero ganhar do Palmeiras. É o jogo que todo mundo aparece pro Brasil inteiro. É o jogo que vai ter transmissão. É o jogo que todo mundo vai querer ver. Se você abrir ali a tabela do Campeonato Brasileiro, certamente o Palmeiras e o Atlético é um dos melhores jogos da rodada. Isso incentiva os jogadores. Isso muda o panorama do jogo, né? O famoso contexto. Então, beleza. A gente repercutiu a questão de jogar com o time titular. Pode ser algo positivo, apesar do desgaste natural. Afinal, o Atlético joga no meio de semana um jogo que, querendo ou não, foi desgastante. E também o Palmeiras se poupa, né? Vai trabalhando, vai conseguindo descansar melhor. Vamos lembrar agora de alguns tropeços do Palmeiras na temporada? É um Palmeiras que vem de um tropeço contra o Cuiabá. É um Palmeiras que tropeçou significativamente, assim, por exemplo, contra o Serbio. É um Palmeiras que já tropeçou alguns jogos no Campeonato Brasileiro, por exemplo, contra o Fortaleza. Então, é um Palmeiras muito forte. É um Palmeiras incrível. É um Palmeiras muito forte. Eu respeito muito esse time do Palmeiras. Desde o Everton, até o Rony, até o Daverson, até o Luiz Adriano, não sei quem vai ser o atacante. Nem o Abel decidiu isso ainda. Eu acredito que todo mundo que está ali dentro daquele mecanismo é muito eficiente. A gente pode falar de um Gustavo Gomes, a gente pode falar de um Dudu, a gente pode falar de um Rony, a gente pode falar de um Rafael Veiga, sabe? Porque, por exemplo, o Veiga. O Veiga é um cara que já jogou pelo lado, já jogou por dentro. Já jogou no 3-6-1, já jogou no 4-2-3-1, já jogou no 4-4-2. Chega na área para bater, é dinâmico, consegue criar movimentações para gerar espaço para outros jogadores explorarem. Você tem o Dudu como um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro. De verdade, gente, eu não sei se o Dudu está atrás dos grandes jogadores do Flamengo e dos grandes jogadores do Atlético Mineiro, que são muito mais valorizados. Eu acho que o time do Palmeiras, em vários aspectos, subvalorizado, sabe? É um time da primeira prateleira, é um time muito forte, é um time que os jogadores já se conhecem muito bem. Eu acho que tem ali, até mesmo pela qualidade do seu treinador, vários gatilhos ofensivos e defensivos que potencializam esse elenco do Palmeiras. Sabe? Os caras se olham e se entendem. É um time que emocionalmente é bom, tá? O Palmeiras, quando entra no jogo para ganhar, é difícil ganhar o Palmeiras. A gente viu isso contra o São Paulo. Os caras são dominantes, os caras são muito vorazes ali na hora de buscar a vitória. Mas a gente já falou do nosso adversário. Vamos falar desse Atlético, né? É um Atlético que também tem essa questão de se superar. Quando a gente vê um contexto que o Atlético parece não se sobressair, a gente vê um Atlético crescendo. A gente vê um Atlético que toma um gol e consegue buscar alternativas para reverter a situação. Sabe? Eu acho que vai ser um grande jogo, por exemplo, para a gente contar com o Santos. O Santos que é convocado para a seleção brasileira precisa fazer por onde mostrar que é um goleiro de seleção brasileira, né? Inclusive, muito legal esse confronto de Everton e Santos, levando em consideração que os dois passaram pelo Atlético. Tem uma história muito bonita pelo Atlético. Mas acho que o Santos tem tudo para fazer um grande jogo. Por exemplo, na derrota contra o Cuiabá, o Palmeiras cansou de perder chance. Então não achem que é um Palmeiras que tropeça, mas não cria. Pelo contrário, é um Palmeiras que tropeça, mas cria. Cria e cria bastante, sabe? Então é um ponto para a gente destacar o nosso goleiro de Santos. Os laterais são muito importantes também. Porque o jogo do lado do Palmeiras é um jogo interessante. Se o Dudu cair por ali, se o Wesley for atuar, se o Veiga for atuar. Então precisa dessa consistência defensiva. E a gente percebeu contra o Santos, quando nossos pontos retornam, e já a Adeliricão fizeram um trabalho muito legal, a gente tem essa consistência defensiva lateral, sabe? Então ser muito atento para esse jogo defensivo e atacar também, sabe? Se a gente conseguir criar boas dobradinhas e confundir os laterais do Palmeiras, acho que o Atlético cria uma boa vantagem. O Abner é muito bom ofensivamente. O Marcia é muito bom ofensivamente. Tanto vindo por dentro, quanto vindo pelos lados. Eu acho que é um dos grandes frutos que o Atlético se sobressai da maioria dos times no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, que é a qualidade dos seus laterais. A zaga. Se for o Pedro Henrique... O Thiago Heleno está suspenso, né? Mas se for o Pedro Henrique e o Zé Evaldo, vai ter que ser um jogo de muita atenção, de definições bem claras ali de quem vai marcar, de quem vai avançar, de quem vai perseguir, de quem vai ficar na sobra. Não acho que seja, por exemplo, o Palmeiras que vai explorar muito o jogo aéreo. Vai ser muito um jogo por baixo, de infiltração, de chute a longa distância. Então essa proteção da área é muito importante, sabe? Indo para o meio campo, que o Richard mantenha o nível de atuação que ele teve contra o Santos, porque parece que é um Richard que está voltando a ser o Richard da melhor forma dele no Atlético pós-Covid, né? Recuperando muitas bolas, ajudando nessa proteção à área, em alguns momentos voltando para ser o terceiro zagueiro. Um Christian que tem esses compromissos defensivos também, mas é o Christian que vai fugir da pressão no momento de saída de bola e o Palmeiras vai tentar sufocar, sabe? O Palmeiras é esse time que busca fechar espaços, mas é o time também que tenta massacrar o portador da bola. Então espero que o Christian se aproxime do Abner para criar alguns gatilhos ali, algumas triangulações. Terãs. Espero que o Terãs apareça, entrando na área, finalizando, chamando o jogo para ele. O meio campo do Palmeiras é um meio campo de pegada, mas não tanta pegada assim em vários momentos. Danilo e Zé Rafael são os jogadores que a gente vai ter que ter muita atenção na chegada ao ataque, sabe? Então, muita atenção nessa dupla de volantes. Eu acho legal você ter o Cittadini até para duelar com o Zé Rafael. Cittadini que pode atuar no lugar do Nicão ou pode entrar no meio campo, porque eu acho que são dois jogadores muito parecidos de condução de bola, de infiltração na área, sabe? Então, quem sabe aí o Cita entra no lugar do Christian, a gente ainda não tem a escalação concreta. Aí do outro lado, o Nicão não joga? Vai jogar quem? O Pedro Rocha? Vai jogar o Canezinho? Então, se o Pedro entrar, e mesmo que entre ao longo do jogo, é outro cara para dar mais qualidade a esse sistema ofensivo. E para terminar o Bissoli, cara. O Bissoli vai ter que se virar ali, vai ter que se mostrar um jogador que tem o seu valor, né? Vai se mostrar um jogador que realmente tem o seu valor, um jogador que o Atlético confia que pode ser útil o restante da temporada, que esse 9 não é tão necessário. Então, quando o Atlético quer, o Atlético joga muito, cara. Primeiro tempo do Atlético contra o Santos é realmente um Atlético que se sobressai em todos os quesitos. Finaliza mais, posse de bola eu acho inútil, mas ganha mais divididas, bom número de interceptações, sabe? Não deu, faz a falta. Não deu, busca soluções ali para quebrar esse jogo do Palmeiras. O Palmeiras é um time muito corajoso, vai tentar chutar de fora da área, vai tentar mostrar o repertório ofensivo que tem. Muito preocupado, mas muito animado com esse jogo. Estão respondendo, dá para ganhar do Palmeiras? Dá para ganhar do Palmeiras. Mas talvez a gente esteja enfrentando o adversário mais difícil que a gente enfrentou a temporada inteira.